TATATATATIVA Alô galera centralina, eu tenho uma excelente notícia pra você Neste sábado tem amistoso interestadual no Lacerdão Começa às 15h15, Central e Campinense Preparação para a série ED E você vai poder acompanhar tudo aqui com a gente tvcentralsc.com.br Entre, se cadastre, acesse, você vai poder acompanhar tudo sobre a patativa Aqui com a gente vai ser aquela alegria Que felicidade galera!